Nós estamos fazendo um levantamento através dos nossos gabinetes de todas as ações, de todos os projetos, de todos os programas que têm relação com o combate à fome, seja programa de transferência de renda, seja necessidade de constitucionalização, de tornar permanente um programa de renda mínima, sejam ações mesmo de reestruturação dos orçamentos, dos programas sociais em ações de combate à fome. E sabemos que esse é o nosso papel prioritário. No que diz respeito à ação solidária, nós queremos fortalecer esses laços a partir da política, na certeza de que vocês fazem isso muito melhor do que nós. Até porque você até encontra, vez por outra, um político nas suas redes sociais entregando uma cesta básica, mas você não encontra ninguém da ação da cidadania ou da coalizão negra com foto na rede social entregando uma cesta básica. Então nós reconhecemos isso, queremos beber no aprendizado que vocês podem nos dar.